Muitas opções para quem não pode ou não quer gastar muito com roupas novas. Aqui no Bazar do Curso de Moda da Unicezumar tem opção também para quem quiser trocar peças que estão paradas no guarda-roupas. Esse projeto inicialmente ele faz parte de uma disciplina que é eventos onde eu faço com eles uma arrecadação com os alunos, uma gincana de arrecadação de roupas e aí nós fazemos um desfile aproveitando essas roupas. As roupas que sobraram dessa disciplina, deste evento, nós fizemos o Bazar. Peças masculinas e femininas, para o verão ou para o inverno. E os preços, ó, valem a pena. As peças começam em R$ 1 e as peças mais elaboradas, como um casaco de inverno com pelo na gola, R$ 10. A média de preços é de R$ 1 a R$ 5. A ideia é formar mais que profissionais, cidadãos conscientes. O grande desafio que a gente tem no curso é ensinar os acadêmicos a trabalhar um produto que ele possa ter a vida mais estendida possível dentro do ciclo que já existe no mercado, porque a gente trabalha com tendência e isso é muito contraditório. E pelo jeito a ideia está dando certo. A Vitória é estudante de moda aqui da instituição e explica o que fica de lição depois de ações como essa. É muito legal porque a gente está vendo a moda de uma forma mais consciente, porque hoje em dia a tendência, tudo que chega no mercado a gente quer consumir de forma muito rápida, amanhã quer descartar aquilo que a gente comprou ontem. E com o bazar a gente está vendo que a moda não é descartável. Quem trabalhou para o projeto acontecer agora só aproveita os frutos. Eu acho uma experiência benéfica, tanto em relação com ter essa proca com as pessoas, esse benefício. Muita gente sai feliz daqui e fala, nossa, eu estava precisando tanto de uma pecinha. E é assim que a gente fica, é satisfatório ver isso. A Eudiane veio conferir as peças e olha só, vai encher a sacola. Vale super a pena, eu super recomendo, as coisas são bem boas, peguei uns vestidinhos, várias blusinhas e o preço super em conta. Isso que é o melhor, vale muito a pena. Quem aproveitou para montar novos looks foi a Thalita. Eu peguei mais um pouco dos jeans, que é o que eu estou mais necessitada no momento. Peguei mais as coisas jeans mesmo, da parte de baixo mesmo. Ela nos conta que no ano passado também escolheu algumas coisas e valeu a pena. Deu para aproveitar muita coisa, muitas peças e eu achei a ideia maravilhosa. Muito bom o incentivo da Unicesmar, dos alunos, dos professores, de estarem fazendo esse evento. Para a comunidade e para nós aqui também, que a gente acaba aproveitando. Se tiver ano que vem de novo, você está aqui de novo. Com certeza.